Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre como usar short estampado. Se você curte conteúdo de moda masculina, lifestyle masculino, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Aproveita e já curte o vídeo logo pra você não esquecer. E assim você vai me ajudar a fazer o YouTube entender que esse canal produz vídeo relevante. Ele vai indicar esse vídeo pra mais gente. É o seguinte, nesse vídeo eu vou montar looks com os shorts da Overflow, mas com as camisas da Zara. Então fica ligado que conforme eu for mostrando os looks aqui, vai aparecendo aí na tela a etiqueta com os valores das peças e tal. Mas lembrando que os shorts são da Overflow, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E as camisas são da Zara, beleza? Primeiro look que eu montei foi com esse short com estampa vertical, azul marinho e branco. Eu já tava com esse short no dia. E aí eu coloquei essa camisa preta com estampa. E aí galera, que eu quero mostrar o seguinte. Dá pra usar looks com camisas estampadas, mesmo com sendo os shorts estampados. Não precisa ficar sempre colocando camisa lisa. Você pode colocar uma estampa. E aí a estampa era uma frase ali, branca. E o short tinha a lista branca. Então tava tudo em casa, tudo conversando. O preto, que era a base da camisa, da camiseta, é uma cor neutra. Então não iria brigar ali com o short, beleza? E aí pra mostrar que é independente da estampa, né? Que não vai brigar por conta da camisa de ser o fundo preto. E com a lista branca, eu coloquei esse short que também é da Overflow. Que é com essa lista, que é com chevron. Então, essa lista horizontal, ou pode ser vertical também, mas enfim. Essa lista que dá essa quebrada, geralmente elas são na horizontal. Ela se chama chevron. E aí, esse short é com essa lista chevron laranja. E dá uma olhada como que ficou legal com essa camisa preta. Galera, curti demais. E assim, eu gosto muito dessa combinação de laranja com preto. Tem um vídeo aqui no canal, que eu dou algumas dicas de como você misturar cores. Nesse caso aqui, eu tô misturando com uma cor neutra, que é o preto. Mas naquele vídeo lá, eu te dou dicas de como você misturar cores mesmo, sem ser cores neutras. Eu vou mostrar aqui, tem mais looks coloridos, mas enfim. Se você quiser saber mais sobre isso, como misturar cores, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. Vai lá, dá uma olhada. O próximo look que eu montei, eu já tirei esse short que eu tava, da estampa chevron. E coloquei esse short que é com listra vertical, com esse azul. Cara, esse azul, ele é muito maneiro. É um azul meio piscina. Enfim, é uma cor bem viva pro verão. E aí, eu coloquei com essa regata cinza, galera. Esse look aqui é um dos meus preferidos. Ele não é o meu preferido, que tem um outro que pra mim, ele é o mais top. E aí, ficou muito maneiro, né? E assim, nesse dia eu não tava com cordão, mas se eu tivesse com cordão estilo esse que eu tô aqui, sabe? Esses cordões mais alongados, ia ficar bem maneiro aí com esse look. Dá uma olhada como que, na dúvida, na maior dúvida, quando você tiver um short estampado, você vai pra camisa com uma cor neutra, beleza? Uma camisa lisa, de cor neutra, que não vai ter erro, vai dar certo, vai dar bom pra você aí. E aí, o próximo look que eu montei, na verdade, é pra mostrar que essas camisas de cores neutras, elas ficam bem com praticamente todo tipo de estampa ou cor. Eu coloquei esse short que ele é laranja e ele é liso, tipo, ele não tem nenhuma estampa. Ele até tem uma textura, mas assim, praticamente não dá pra perceber por foto ou por vídeo. Dá uma olhada como ficou bem legal com essa regata cinza. Galera, regata cinza, preta e branca, não tem erro. É uma... são peças chaves aí. São boas opções de peças pra você ter no seu guarda-roupa, porque, na dúvida, vai pro menos e aí você pega uma camiseta dessa, uma regata básica que fica legal. E aí, eu coloquei a outra camisa que eu coloquei, aí eu já joguei uma cor aí, que foi essa camisa, esse azul, sabe? Esse azul, que é um azul quase que neutro. Esse look, quando eu mostrei lá no Instagram, teve uma galera que não curtiu tanto. Esse look, ele tem uma pegada, é um estilo não muito comum, que é a sleep dress, que chama. Que é um estilo tipo roupa de dormir, sabe? É como se você tivesse de pijama. Dependendo da cidade que você mora e qual seja o seu estilo, cara, fica muito legal usar esse estilo de roupa no dia a dia. Eu curto usar esse estilo de roupa. O próximo look que eu vou mostrar é o meu preferido aqui desse vídeo. Cara, curti demais. Coloquei esse short, que é um short PB, preto e branco, com esse fundo branco e a folhagem ali por cima preta. E aí, eu coloquei essa regata, que é um amarelo neon. Galera, neon tá em alta no verão, vai ficar em alta um bom tempo aí com a gente. Então, é um bom investimento essas peças em cores neon. E aí, claro que, assim, se você não tá acostumado a usar esse tipo de peças, esse estilo mais criativo, eu já falei aqui no canal sobre estilos, né? E lá tem o estilo criativo. Eu falei sobre os oito estilos mais comuns e te ajudei a você encontrar qual é o seu estilo ali. Então, vai lá, dá uma olhada, vou deixar esse vídeo aqui em cima. E aí, o neon acaba se encaixando no estilo mais criativo, quando é uma peça inteira como essa camiseta aqui, essa regata. E aí, galera, eu curti demais esse estilo aqui, ficou bem verão, sabe? E aí, tanto é que ficou bem verão, porque essas cores, quando a gente tá com a pele mais bronzeada, cara, dá uma acendida e fica um visual bem maneiro. Eu gosto de usar essas cores assim quando tô, né, mais bronzeado. Me diz aqui nos comentários se você curte usar essas cores mais assim, tipo neon, branco, essas cores mais claras, quando você tá mais bronzeado. Me diz aqui nos comentários o que você acha dessa pegada. Eu curto porque dá uma acendida aí, dá uma valorizada, sabe? Dá uma jovialidade. Nossa, que palavra velha. Mas, enfim, não tô conseguindo encontrar outra, mas, tipo, dá um ar, sabe? Mais vivo, alegre. Eu acho bem legal, assim, a gente usar a nossa própria cor com a roupa que a gente tá usando. Eu gosto de fazer essa mistura. Me diz aqui nos comentários qual desses looks que eu mostrei aqui você mais curtiu. Quer saber? Bora trocar uma ideia aqui. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre falando de conteúdo de moda masculina por lá também. E é isso aí. Ah, vou deixar o link. Eu acho que eu ainda não falei isso, né? Mas eu vou deixar o link da Overflow, que é a loja que tem esses shorts. Lembrando, galera, os shorts que eu mostrei nesse vídeo, eles são da loja Overflow, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. As camisetas e as regatas que são da Zara, beleza? Então é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!